Foi preso o homem que atirou na cabeça do frentista em Planaltina de Goiás. O homem estava foragido. Temos mais informações desse caso com o delegado Yasser Yassini. Bom dia, doutor! Conseguiram pegar esse rapaz e tal? Mais de um ano que ele estava foragido, né? Exatamente. O crime aconteceu no ano passado e a polícia civil, depois de muita diligência, muita persistência, recebemos uma informação de que ele poderia estar omisiado em um determinado local. Os policiais civis foram nesse local em que foi recebida essa denúncia e nós logramos êxitos em prender o Everton, que é o sujeito que efetou os disparos. O disparo no frentista. E já descobriu onde é que foi que vocês pegaram ele e qual foi a motivação desse crime? Ele contou para vocês? Nós o pegamos em Planaltina de Goiás mesmo. E na realidade, segundo o relato dele, esse disparo foi acidental. Ele anunciou o assalto e, como ele estava com o dedo no gatilho da arma de fogo, ele perdeu o controle ali e acabou efetando o disparo na cabeça do frentista, segundo o relato dele. Ele é maior, já tinha passagem? Ele é maior, já possuía uma passagem por homicídio aqui na cidade de Planaltina de Goiás. Já era conhecido pela polícia já esse sujeito. E o senhor tem informações também da vítima, o estado de saúde da vítima? Eu entrei em contato com a vítima logo após o crime e também nessa semana depois da divulgação do fato para a imprensa. E ela me informou que está super bem, que não teve nenhuma sequela desse episódio aí. Graças a Deus. Por sorte, né? Por sorte, a munição não chegou a adentrar na cabeça dela. É, graças a Deus mesmo. E coloca sorte nisso aí. Ó, ô, delegado, parabéns pelo trabalho. Demorou, mas conseguiu pegar, é o que importa, né? Agora, está preso, vai ser julgado e pode ficar preso por quanto tempo? A pena prevista para o crime de latrocínio é a maior pena do Código Penal, né? Então, a previsão é de que seja de 20 a 30 anos. Tomara que isso aconteça mesmo. Tomara que isso aconteça. Muito obrigado para o senhor, viu? E parabéns pelo trabalho. Por nada. Um bom dia. É, rapaz, a gente fala que a polícia está no encalço, né? Pode demorar um pouquinho, mas que ela vai chegar e ela vai pegar, aí ela vai.